Fala pessoal, tudo bom? Ciclo 14 aí chegando, né? Pouquinho falta aí e já sabemos tudo então sobre o Luna Absoluta e vou falar tudo pra você aí agora, tá? Mas antes eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você que gosta da Natura, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar tudo, mas tudo mesmo sobre o Luna Absoluta. Gente, o clássico está maravilhoso, já digo assim, ó. É um perfume que mostra, assim, impactante já na visão dele mesmo. Perfume mais noturno, sensual, lindo. O clássico tem um degradê, aliás, ele vai ser uma colônia, tá? Ele vai ter um degradê de meio que vinho pro negro em cima, não embaixo, tá? O degradê tá em cima, tampa negra. Lindo, vou deixar a foto aqui pra vocês verem aqui. Bom, então, Luna Absoluta vem em 514. E o que a Natura fala sobre ele? Bom, vamos ver no que a Verônica Cato se inspirou pra criar o Luna Absoluta, então. Então, ó, Luna Absoluta convida a ser absolutamente você. Livre pra esconder os próprios caminhos e se abrir a vida sem culpa e sem vergonha, tá? Não é sem vergonha de sem vergonha, é sem vergonha de não ter vergonha, tá bom? Bom, então diz assim, ó. Inspirado no protagonismo das mulheres que sabem o que querem e não abrem mão da liberdade de fazer o que gostam, tá? Gente, vem uma mulher aqui na minha cabeça aqui, que eu vou deixar um beijo pra ela de novo, tá? Que é Elisandra Pereira. Eu vi a Elisandra aqui, ó. Eu acho que ela vai amar esse perfume que é a cara dela, tá? É a cara dela que eu tô vendo aqui. Então, Luna Absoluta, ele vai ser chipre, vai ser sedutor e vai ser intenso, tá? Para mulheres confiantes, uma nova interpretação do chipre brasileiro. Olha a Verônica Cato mudando as coisas aí já. Com a ousadia e a feminilidade da orquídea negra combinada com cacau. Gente, esse perfume vai ser bom, hein? Orquídea negra. Gente, orquídea negra é muito bom ainda com cacau. Ainda bem que não vai ser baunilha, né? Chega de baunilha. Bom, vamos mudar as coisas, né? Bom, continuando aqui. A singular personalidade atribuída da orquídea negra traz feminilidade com uma faceta sedutora e intensa para a fragrância, tá? A fragrância ganha ainda mais mistério com o adocicado do cacau, tá? Ingrediente da biodiversidade brasileira. Então, esse vai ser o Luna Absoluta, tá? Gente, uma Delcolônia que vai vir com preço arrasador de lançamento, ó. Então, vai ser uma Delcolônia, então, vai custar de R$129,90, que é o preço normal, né? Por R$79,90. Então, uma economia de R$50,00 aí no lançamento. Então, preço muito bacana, tá? Tem que aproveitar. Gente, eu já estou doido por esse perfume. Eu achei muito lindo o prazo dele. Com essas notas aqui de orquídea negra. Eu acho que vai ser um perfumão aí noturno. Perfumão mesmo pra mulherão, tá? Então, se prepara aí que vem coisa boa aí, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Rapidinho pra falar sobre o Luna Absoluta, tá? Espero que vocês gostem. Deixa o like no vídeo, se curtir. Comente aí o que vocês acharam, então, de tudo isso, dessas notas aí. Orquídea negra, cacau, chipre aí, mudado um pouco, né? Bom, então é isso. Comente aí o que vocês acharam. Se ainda não, me segue no Instagram também. Deixa aqui no box de informação também. É Silso Santos, Anelain Oficial. Segue lá. E é isso. Compartilha o vídeo, então, pra todo mundo saber dessa novidade que eu estou amando já, tá? Até a próxima, então.